Olá, muito boa tarde, semana começando e a gente chega para manter você bem informado aqui na TV Novo Tempo. Confira os destaques de hoje. Busca pela vacina da gripe começou cedo nos postos de Cachoeira do Sul. Eu desde cedo. Desde cedo. Em entrevista ao NT Sul, Dyson Portanova fala sobre pontos negativos da reforma da Previdência para o cidadão. Hipertensão atinge um em cada quatro brasileiros e esse é o tema do quadro Sua Saúde de hoje. Esses níveis elevados de pressão causam lesões nos órgãos levando a doenças como AVC, infarto do coração. Cachoeira do Sul tem paralisação parcial em escolas por atraso no pagamento e parcelamento de salários dos professores. E como você já sabe, você pode fazer parte do nosso jornal, mandando as suas sugestões, informações e também os seus recados para a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 519-9769-7129. Então, participe porque o NT Sul já está no ar. A revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre não deve acontecer agora. O contrato que estava em andamento foi rescindido pela Procuradoria-Geral do Estado. Rescindido o contrato de revitalização do Cais Mauá na Orla de Porto Alegre, a decisão foi anunciada pelo governador Eduardo Leite. A Procuradoria-Geral do Estado concluiu em relatório que o consórcio Cais Mauá do Brasil, responsável pelo projeto desde 2010, infringiu o contrato em seis pontos. Não realizou obras relevantes descumprindo prazos, não comprovou o patrimônio líquido exigido, não realizou os pagamentos devidos ao Estado, as licenças para as obras não foram obtidas e, além disso, foi observada a falta de manutenção dos armazéns e de segurança. Com isso, a ideia é que um novo contrato preveja que setores do Cais sejam de propriedade dos investidores e não apenas concedidos por 25 anos, como era no antigo. Aí você entrega a propriedade. E se você entrega a propriedade, nós estamos falando em alavancar muito mais recursos, porque aí tem muito mais interesse privado. Você viabiliza toda a recuperação de todo o Cais com os recursos que serão oriundos da própria venda das áreas da entrega do terreno, da propriedade, para a iniciativa privada. Para viabilizar o projeto, o governador entrou com o pedido junto ao Ministério da Infraestrutura para que o espaço do Cais seja retirado da área portuária. Assim, deixaria de ter interferência da União. Especificamente em relação a essa área mais próxima ao gasômetro, o governo do estado quer encontrar uma solução a curto prazo, pois ela é a única com o projeto já em andamento. Em 15 dias, pretende verificar se há possibilidade jurídica de dispensa de licitação para a finalização desse trecho. Se houver sustentação jurídica para um processo de inexigibilidade de licitação, será assim caminhado e aí pode ser mais rapidamente entregue à população. Em alguns poucos meses, isso já poderia ser entregue e daria, inclusive, a esses empreendedores maior segurança em relação ao seu contrato. Agora, se não houver a possibilidade de contratação por inexigibilidade, aí vamos ter que fazer um processo de termo de referência, uma licitação para identificar interessados. Isso volta a alguns passos. O consórcio Cais Mauá do Brasil informou que vai questionar a rescisão de contrato na Justiça. Ontem, por volta das 11 horas, uma moto colidiu na traseira de um Ford Fiesta na RS 400, no quilômetro 2 de Candelária, município aqui também da região central do Rio Grande do Sul. O motivo do acidente foi um cavalo na pista. A ocorrência não teve feridos e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária. Já à noite, às 8h40, outro acidente e com o mesmo motivo, cavalo solto na pista. Foi na RSC 287, quilômetro 139. Uma moto bateu no animal e duas pessoas ficaram feridas. Fernanda Ávila Machado, de 23 anos, de Cachoeira do Sul, e Dayo Borba, de Oliveira, 35 anos, de Santa Cruz do Sul. Eles receberam atendimento no Hospital de Candelária. Em Candelária, não há recolhimento de animais e, segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, acidentes desse tipo são frequentes. Já tem um tempo que esse assunto causa polêmica e existe pressão da comunidade junto ao Executivo para atendimento dessa demanda. Mas, por enquanto, sem resposta. Segundo o Ministério da Saúde, a pressão alta afeta um em cada quatro brasileiros. Esses números são preocupantes porque a hipertensão é um dos principais fatores de risco de doenças cardiovasculares, que só em 2017 causaram 302 mil mortes no Brasil. E hipertensão é o assunto do quadro Sua Saúde de hoje. Hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, ou pressão alta. A pressão alta é uma das doenças mais comuns do mundo e pode acontecer em mais de 50% da população acima de 50 anos. Ela se apresenta por níveis altos da pressão sanguínea, nas artérias e nas veias, exigindo que o coração faça uma força maior que a normal para que o sangue seja distribuído por todo o corpo. Para medir a pressão, é usado um aparelho chamado esfigmomanômetro, também conhecido como esfígmo, que é aquele aparelho que colocam no braço esquerdo, deixam o braço na altura do coração, sem fazer força, apoiado em uma mesa ou em um suporte, para não interferir na hora que o aparelho começa a apertar o braço. Porque é apertando o braço que o aparelho mede a pressão do sangue. Eu faço questão de começar a nossa conversa bem do básico, porque várias vezes já me perguntaram no consultório, é esse aparelho do dedo que mede a pressão? Então, só para deixar claro, esse aparelho que aperta um pouco o dedo se chama oxímetro. E serve para medir quanto de oxigênio chega no dedo e também medir quantos batimentos por minuto o coração faz. Mas não mede a pressão das artérias. E o exame eletrocardiograma, ou ECG, serve para ver a atividade elétrica do coração e também não mostra a pressão arterial. Então, quando medimos a pressão, temos sempre dois números, a pressão sistólica e a pressão diastólica, que são os famosos 12 por 8, quando a pressão está ótima. Quando o coração se contrai, ele faz pressão sistólica, ou máxima. E quando o coração relaxa, ele faz pressão diastólica, ou mínima. Conforme as sociedades americanas do coração e do AVC, pressão alta começa a ser considerada como níveis maiores ou iguais a 130 por 80, que é o mesmo que 13 por 8. A pressão alta é uma doença silenciosa, e a maioria das pessoas passa anos com níveis elevados de pressão sem saber. Descobrem que tem essa doença quando medem por qualquer motivo, num exame de rotina, numa farmácia, ou numa campanha de prevenção de doenças. Alguns pacientes com níveis muito elevados de pressão, como 22 por 12, sentem dor de cabeça, principalmente na nuca, tonturas, ânsia de vômito, pele fria e sensação de mal-estar no peito. É raro a pressão chegar a esse nível e causar esses sintomas. Então, não são usados como referência para a maioria das pessoas que não têm sintomas, e estão com o mesmo risco de quem tem os sintomas. Com o passar do tempo, esses níveis elevados de pressão causam lesões nos órgãos, levando a doenças como AVC, infarto do coração, aneurismas, que são dilatações dos vasos sanguíneos, insuficiência dos rins, prejuízo da visão de ambos os olhos, aumento do tamanho do coração e, consequente, insuficiência cardíaca. Existem muitos fatores que influenciam no aumento da pressão, como tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo, diabetes, estresse, alto consumo de sal, colesterol elevado e histórico familiar dessa doença. A partir dos 30 anos de idade, quem nunca foi diagnosticado com hipertensão deve medir a pressão uma vez a cada seis meses, pelo menos. E quem já está diagnosticado como hipertenso, deve medir com mais frequência, por exemplo, uma vez por semana ou até duas vezes por dia, em casos de que a pressão está descontrolada. Inclusive, existe um exame chamado de MAPA, MAPA, que é a sigla para Monitor Ambulatorial da Pressão Arterial, em 24 horas, que é um aparelho especial que mede a pressão a cada 15 minutos, durante o dia e a cada uma hora durante a madrugada, de forma que forneça ao médico a pressão do paciente o dia inteiro e lhe dê embasamento para otimizar doses de medicações que baixem a pressão. Basicamente, existe pouco mais de seis classes de remédios que ajudam a baixar a pressão. E dentro de cada classe, existem mais de quatro tipos de princípios ativos diferentes. As principais classes de medicamentos anti-hipertensivos são os diuréticos, os iecas, os ara-2, os simpaticolíticos, os bloqueadores do canal de cálcio e os vasodilatadores. Eu sei que são nomes difíceis de entender, mas eu falei deles só para você saber que se a primeira escolha de remédio que o médico fizer não funcionar, existem mais de 20 outras opções de tratamento. Então, volte no seu médico e saiba que é possível mudar de medicamento ou tomar outros quatro remédios de classes diferentes ao mesmo tempo. O que não pode acontecer é deixar a pressão ficar alta e seu corpo com risco aumentado para AVC hemorrágico e outras doenças cardiovasculares graves. Somente o seu médico pode aumentar, diminuir ou mandar você parar com algum medicamento da pressão. E eles têm que ser tomados sempre nos horários certos, porque cada remédio tem duração diferente dentro do nosso corpo. Normalmente, em épocas de maior calor, acontece da pressão ficar mais baixa, porque nossas artérias e veias ficam mais dilatadas. Em épocas de frio, a pressão sobe devido às artérias e veias ficarem mais enrijecidas e contraídas. Então, para retomar, além das medicações, conforme a orientação do seu médico, pratique mais atividades físicas, diminua a ingestão de sal, evite tabagismo, alcoolismo, obesidade e rotinas estressantes. Por ser um tema com muitas informações, eu só vou conseguir te passar essa noção básica. E caso fique em dúvidas, peço que marquem consulta com o médico, porque cada pessoa tem muitas variáveis que devem ser consideradas na hora de escolher remédios e tratamentos não medicamentosos para a pressão alta. Então, eu agradeço a tua atenção. Não se esqueça que a sua saúde vale muito. Até a próxima! Agora, meio-dia e 12 horas de Brasília. Lembrando que daqui a pouquinho já tem a sua participação com a gente aqui no NTSUL. Então, vá participando, vai mandando o seu recadinho, a sua opinião sobre os conteúdos que estão no ar, uma sugestão de reportagem e você pode fazer o NTSUL junto com a gente. O jornalismo aqui é sempre colaborativo. Você pode enviar uma foto, um vídeo de alguma coisa que está acontecendo aí onde você está, no seu bairro ou na sua cidade, para você que está fora de Cachoeira do Sul ou até mesmo do Rio Grande do Sul. Está na telinha aí o nosso WhatsApp para você participar. O código diário é o 51, número 9, 97697129. Daqui a pouquinho, as primeiras participações no ar ao vivo aqui no NTSUL. Em Cachoeira do Sul, parte das escolas pararam as atividades hoje em protesto pelo atraso no pagamento e parcelamento dos salários dos professores. A repórter Lena Caetano foi conferir a situação e conta para a gente os detalhes. Escola Estadual de Ensino Fundamental, doutor Davi Fontoura de Barcelos, amanheceu assim com as portas fechadas e permaneceu assim durante todo o dia. Um cartaz indicando à comunidade escolar que o dia é de paralisação e de protesto pelos constantes parcelamentos e atraso dos salários dos professores. Situação também semelhante na Escola Estadual Diva Costa Fachin, onde alunos até o quinto ano tiveram aula normal e turmas do Ensino Fundamental tiveram apenas a metade das turmas em aula, isso por falta de professores. Também as turmas de Ensino Médio e Segunda Direção não tiveram aula, isso porque os alunos não compareceram. A 24ª Coordenadoria Regional de Educação acompanha a situação de perto e promete até o final da tarde divulgar um boletim apontando a real situação de adesão dos professores a esse dia de protesto, a esse dia de paralisação. O governo do estado até agora pagou faixa salarial de até R$ 1.100 e promete um novo pagamento de uma nova faixa salarial de quem recebe até R$ 3.500, isso somente no dia 11 de junho. Situação realmente difícil para o magistério e para o funcionalismo. Daniel Nunes. Obrigado, Leana, pelas informações. Na quinta-feira da semana passada, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul cediu uma audiência pública sobre o projeto de reforma da Previdência. O especialista em Direito Tributário, advogado Dyson Portanova, esteve presente e conversou com a nossa equipe. Ele explicou quais são os pontos da proposta que, segundo ele, tiram a proteção social do cidadão. Justamente, Daniel, nosso tema a partir de agora é reforma da Previdência. Esteve em Cachoeira do Sul, quinta-feira, dia 30, o advogado Dyson Portanova. E com ele nós vamos conversar um pouquinho agora sobre reforma da Previdência. Eu começo lhe perguntando inicialmente, como advogado, como especialista no assunto, reforma da Previdência é algo estritamente necessário para o Brasil? Bom, antes de mais nada, boa tarde. Foi um prazer ter estado em Cachoeira. E, realmente, há uma necessidade de uma reforma de Previdência, porque há uma evolução permanente das relações de avanço da idade e de melhoria de condição de vida, mas não uma reforma tão profunda quanto a proposta por este governo. Na verdade, ela está fazendo uma reforma, como nós chamamos, estrutural, mudando todo o sistema e partindo de um sistema que é de solidariedade, ou seja, um pacto intergeracional, para um sistema em tese só de capitalização. Isso gera uma dificuldade muito grande do trabalhador chegar ao fim, que é ter uma proteção social quando estiver mais idoso. Capitalização é a palavra terror dessa reforma? É a palavra terror de qualquer reforma. Já foi no Chile, ocorreu no México e ocorreram em outros países que tentaram modificar o sistema. Só que, ao contrário de agregar, de garantir um estado de proteção social para o cidadão mais fragilizado, ou o trabalhador com uma mão de obra menos qualificada, com menor remuneração, acabou marginalizando mais ainda esse trabalhador, deixando ele desamparado, ao ponto de nós chegarmos ao exemplo do Chile, cuja sociedade hoje, 70% deles não estão protegidos sequer com salário mínimo, e é onde há o maior índice de suicídio na América Latina, em função das pessoas com mais idade não terem proteção social. Simplifica, traduz um pouquinho para a gente, para o telespectador, essa palavra, esse termo, sistema de capitalização, por que o senhor acha que ele é tão ruim, porque ele é tão prejudicial? Rapidamente, a gente tem que entender que o sistema de proteção, como nós temos no Brasil, ele abrange um universo de 10 a 12 benefícios protegidos pelo sistema de repartição ou de solidariedade. O regime de capitalização é o quê? Você vai botar um dinheiro específico numa conta que será controlada pelo Estado ou por bancos ou por instituições privadas do mercado financeiro para defender ou proteger um ou outro benefício. Então, quando você faz a capitalização, você faz para ter aposentadoria, você faz um contrato e esse contrato vai lhe render para este fim, você faz um segundo contrato para uma pensão, um terceiro para que se você estiver incapacitado. Você não tem uma proteção ampla de risco social, nós temos que proteger um a um. Imagina um trabalhador que ganha R$ 2 mil por mês, como é que ele vai ter condições de fazer esta proteção a partir de vários contratos para que daqui a 30 ou 40 anos tenha uma aposentadoria, se vier a falecer, gerar uma pensão ou se ficar incapacitado, ter a substituição do salário. É muito oneroso para o trabalhador este custo e, obviamente, poucos terão acesso a esta condição para poder financiar uma repartição que lhe dê uma garantia no mínimo do salário mínimo. O retorno desse modelo é, pode dizer assim, finito para o trabalhador? Ele é finito, sim, porque ele tem um momento em que você não tem mais dinheiro para pagar. Então, a grande discussão que o governo faz hoje é que há um ônus muito grande da Previdência no Brasil. É claro que há. Esse ônus é pesado, sim. Entretanto, há um leque muito mais amplo de contribuições e de contribuições sociais para que se proteja toda a sociedade e que se alcance a Seguridade Social, que é um tripé baseado em saúde, Previdência Social e Assistência Social. Isto nós perderemos com a capitalização. Qual outro ponto que o senhor acha nevrálgico nesse projeto do governo? Existem três aspectos que são bastante incompreensíveis. O primeiro deles é a limitação da idade numa relação muito abrupta. Você sai de um benefício para o regime geral sem idade mínima para um benefício com uma idade de 62 anos para a mulher e 65 para o homem. O segundo aspecto é a redução das proteções sociais. Os benefícios serão dificultados o acesso. Aposentadorias especiais de trabalhadores, muitas vezes, que estão submetidos a um esforço repetitivo ou uma atividade insalubre, penosa ou perigosa, eles terão uma restrição maior. E, por fim, é esta quebra de paradigmas de proteção mais ampla com relação, por exemplo, ao trabalhador rural, aumentando a idade, obrigando uma contribuição excessiva, inclusive avaliando a condição patrimonial dele. E, por derradeiro, a quebra também da proteção de pessoas com estado de necessidade econômica ou em estado de desamparo social, que são os benefícios de prestação continuada, que são dirigidos a pessoas com idade, no mínimo, de 65 anos ou que têm capacidade para o trabalho. Então, nós estamos tendo uma remodelação de sistema, retroagindo praticamente 200 anos atrás e gerando o quê? Um alijamento das pessoas mais fragilizadas dentro da sociedade. Em tese, se o sistema for aprovado como está, nós teremos muito mais moradores de rua, nós teremos muito mais pessoas desamparadas, nós teremos velhos sem proteção nenhuma e teremos um problema social. Nós geraremos um caos por causa desta condição de desamparo social. Nesse projeto que o governo está batalhando para aprovar, existe algum ponto que seja positivo, que seja de acordo com o que a população necessita, com o que é o ideal? Veja como é contraditório. A pergunta é muito importante porque é uma contradição. Nós tivemos um embate com os deputados que todos eles queriam ter informação do quanto era o custo de previdência. Então, como isso foi sonegado, fica difícil. Até eu te responder essa pergunta do que tem de bom. O que tem de bom é que nós estamos fazendo com que a sociedade discuta o termo previdência. O que acontece numa sociedade como a nossa, muito imediatista? A gente só se preocupa com previdência quando a gente precisa. Quando o meu parceiro ou a minha parceira falece, eu vou me preocupar com a pensão. Quando eu fico doente, vou me preocupar com o auxílio-doença. Quando eu fico velho, me preocupo com a aposentadoria. Então, esse debate é um grande momento para que nós façamos uma reflexão se a sociedade quer, sim, um Estado muito pequeno, que é o que eles denominam Estado Mínimo, para que não se dê proteção social nenhuma, ou nós queremos um Estado um pouco mais equilibrado, não precisa ser muito grande, para que se dê a proteção social, no mínimo, equilibradamente. Só para nós termos ideia, os benefícios do regime geral, que é o do INSS, são pagos em média de R$ 1.300. Este é o mote desta reforma. Ora, num universo de R$ 32 milhões de benefícios, se essa é a média de benefícios, talvez o erro seja a digestão. Então, no momento que a gente permite fazer essa discussão com a sociedade, talvez a sociedade compreenda a importância do que é a Seguridade Social e a Previdência, para que nós possamos proteger, sim, a pessoa mais avançada na idade, o idoso, porque esta ainda é uma dificuldade do Brasil. Há poucos dias foi anunciado e amplamente divulgado um acordo, entre aspas, entre Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive. O Presidente do Supremo Tribunal aceitou, entrou nessa parceria com o governo, por um trabalho de conjunto pela aprovação da reforma. O senhor vê algum perigo nisso? O senhor concorda com isso? Bom, primeiro, eu não sei o que o Poder Judiciário, representado pelo Presidente do Supremo, mesmo sendo o presidente de um poder, o líder de um poder, estaria lá. Particularmente, acho equivocado. Inclusive, é equivocado porque houve todo um embate, por exemplo, da reforma trabalhista, e nós vimos agora o Supremo Tribunal Federal dizendo que a mulher gestante não pode estar em um ambiente insalubre. Então, acho que o papel do Poder Judiciário não deveria ser nesta composição. Talvez uma outra. Se nós estivéssemos num estado de guerra, num estado de outra situação, sim, mas nós não estamos. Equivocadamente, o Judiciário estava lá. Entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, é extremamente palatável essa discussão, porque ali é o fórum de debate. Até porque a proposta foi do Executivo, o Executivo tem que cumprir o seu papel de pressionar o Legislativo a aprovar, e o Legislativo tem que entender que o papel dele é falar com a sociedade. Sejam aqueles que defendam a reforma da Previdência, sejam aqueles que defendam a não-reforma e o aprimoramento das relações previdenciárias no Brasil. Agora, equivocadamente, creio que o Poder Judiciário não deveria estar lá. Eu agradeço muito a sua participação conosco aqui no NITSU pelas informações, por seus comentários e para a gente finalizar, o que não se poderia deixar de falar sobre esse assunto ainda que eu não lhe perguntei. Bom, vamos fazer um grande divisor. Primeiro, o problema não é a Previdência. O problema é a relação que se estabelece no Brasil com a dívida social. Segundo aspecto, se alguma reforma devesse ocorrer agora, ela antecedente à questão previdenciária deveria ser a reforma tributária. E veja, primeiro aspecto, se nós tributássemos lucros e dividendos de gestores, de pessoas que estão, grandes empresários ou grandes advogados, que muitas vezes não tributam dividendos, nós teremos o aporte nos 10 anos dos 2 ou 3 trilhões que tanto necessita o governo. Então, para mim, a reforma deveria ser a tributária. E a partir da tributária, sim, se corrigir alguns equívocos, corrigir erros, adequar a sociedade, adequar os avanços da saúde e do aspecto que a Previdência tem hoje. A Previdência hoje protege 32 milhões de brasileiros, que no mínimo tem um dependente. Então, nós temos 65 milhões de pessoas protegidas. Esta é a Previdência que será mexida. Então, particularmente, acho que seria fundamental fazer a reforma tributária e nós alocarmos recursos das grandes riquezas, deste capital que circula e que muitas vezes não é tributado. Obrigada mais uma vez por suas informações. Está aí muitas informações, muita coisa para se pensar, muita coisa para se acompanhar. Reforma da Previdência é um projeto que está apenas tramitando, que ainda vai merecer. E, realmente, a sua atenção é importante, é indispensável por isso, porque vai mexer na vida de todo mundo. Daniel, volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações. E, certamente, um dos projetos que é um teste ao governo de Jair Bolsonaro, desde o período da sua tramitação, quanto a sua aprovação também, algo que mexe com a vida quase que absolutamente de todos os brasileiros. Bom, nós vamos conferir agora as mensagens que você, telespectador, está mandando aqui no nosso WhatsApp. Se você ainda não enviou, já anote aí o nosso contato. Está na tela, o código diário é o 51-997-69-7129, para você participar com a gente aqui. Aliás, se você também quiser participar pelo Facebook, onde nós temos a transmissão ao vivo do nosso telejornal, você pode fazê-lo também, viu? Facebook.com.br TV Cachoeira. Você pode compartilhar com seus amigos, mandar o seu recadinho, a sua opinião, uma sugestão de reportagem, ou relatar algo que está acontecendo aí no seu bairro. É o jornalismo colaborativo da Novo Tempo. Você pode ser o nosso repórter, daí onde você está relatando, reportando, aquilo que acontece no seu bairro, na sua cidade. Começo aqui com um recadinho da Lani de Maracanau, Ceará, assistindo com o esposo Leonardo e também com a sobrinha Ingrid. Muito obrigado, viu? Um abraço aí a toda a família no Ceará, ligados com a gente. Também aqui a Marilene Han, ela é do Bosque, interior de Cachoeira do Sul, estão almoçando, toda a família aí reunida, e também ligados com a gente aqui no NT Sul. Grande abraço. Passa por aqui também o Marcos Vinícius, ele é de Cachoeira do Sul, manda um abraço para a vó, a dona Dilva, um abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho. Também com a gente o Jôni Carvalho, ele conta que é natural de Cachoeira do Sul, está morando em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, e está ligado com a gente, se atualizando sobre as notícias de Cachoeira do Sul, do estado do Gaúcho, enfim, de todo o Brasil. Grande abraço aos nossos telespectadores na região metropolitana de Porto Alegre, por lá o canal aberto da Novo Tempo é o 44.1. Também com a gente aqui, de Fortaleza, o pastor Fabrício, está com a gente, mandou uma foto aqui, inclusive, participando de uma atividade religiosa, muito obrigado, viu pastor, tudo de bom para o senhor aí, uma ótima tarde, obrigado pelo carinho e pela companhia com a gente também. E agora aqui uma reclamação da Karina Loreto, aliás, a gente sempre pede que os telespectadores relatem situações, aquilo que acontece nos bairros, muitas fotos chegam, vídeos, a gente compartilha com você também, e a Karina relata algo que é bem peculiar aqui de Cachoeira do Sul, problemas envolvendo ruas, ruas esburacadas, aliás, acho que não só de Cachoeira, né, onde quer que você esteja, você que nos assiste em outra região do estado do Rio Grande do Sul, ou até mesmo do país, certamente, dependendo da região onde você está, deve ter problemas também com muitas ruas com problemas. E a Karina relata aqui, gostaria de pedir para vocês, se tiver como me ajudar, a rua é uma rua em que mora meu pai e minha mãe, está precária, muitos buracos, dia de chuva é um barro só, a rua é Rui Ramos, faz muito tempo que não passa nenhuma patroa, nenhuma máquina da Prefeitura. Ela manda aqui mais detalhes e a gente vai encaminhar aí para a Secretaria de Obras. Aliás, tomara que a Prefeitura aproveite, né, aliás, tem bons dias de sol aí pela frente. Obrigado, Karina, por compartilhar a situação aí com a gente. O Moisés está com a gente em São Leopoldo, também na região do Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre. Ele diz aqui, mandei uma mensagem para vocês, mas esqueci de colocar o nome. Gostei muito sobre o assunto dos telefonemas indesejados. Teria como ser mais divulgado? Moisés, você pode acessar novamente esse conteúdo diretamente no nosso site, novotempo.com.br. Na semana passada, para você que está nos assistindo na segunda, quem sabe também não viu, falamos sobre ligações indesejadas. Imagina, você está almoçando, está tranquilo com a sua família, seu telefone toca, é gente oferecendo seguro, vendendo N itens, né, coisas que você não deseja, muitas vezes em horários também equivocados e nós trouxemos dicas importantes sobre como evitar essas situações. Então, é só passar no nosso site, novotempo.com.br. Muito obrigado também aí ao Moisés pela participação. Daqui a pouquinho a gente traz mais participações dos telespectadores aqui no NTSul. E a seguir, busca pela vacina da gripe começou cedo nos postos de Cachoeira do Sul. Correu desde cedo. E é cedo. A gente conta todos os detalhes, não saia daí, a gente volta já já. Meio-dia e 31, hora de Brasília, o NTSul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você que ligou a sua TV agora, chegou em casa, está com a sua família aí. Muito obrigado pela sua companhia. Bom, nós vamos agora à previsão do tempo, segunda-feira de sol no Rio Grande do Sul. A chuva decidiu dar uma trégua por aqui e o tempo vai ficar um pouco mais seco. Confira na previsão. Segunda-feira de sol em Cachoeira do Sul. A presença de nuvens deve aumentar nesta tarde. Temperatura mínima 11 graus e máxima 21. Terça-feira mantém o tempo firme, com sol entre nuvens, mas sem chuva. Mínima 10 graus e máxima 22. Quarta-feira mantém a tendência de tempo bom e o sol segue firme. Mínima 13 graus e máxima 26. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A segunda-feira tem o predomínio de tempo seco no estado gaúcho. De acordo com a Somar Meteorologia, no entanto, há chance de chuva isolada e fraca no nordeste do estado, incluindo Porto Alegre. Com o sol aparecendo entre algumas nuvens, a temperatura se eleva, mas segue a sensação de friozinho. E nesta semana, há risco de geada durante a manhã na serra e no extremo sul do estado. As temperaturas estão quase uniformes no Rio Grande do Sul hoje. A máxima na capital, Porto Alegre, é de 18 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 18. Ainda 18 graus em Passo Fundo, no norte do estado, e também em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, em Tramandaí e Torres, 20 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 19. Agora, meio-dia e 33, a gente traz mais participações dos telespectadores aqui no NTSUL. Destacando sempre, você pode participar com a gente, fazer o NTSUL junto conosco, com a nossa equipe de jornalismo. Tem algo acontecendo aí no seu bairro? Compartilhe com a gente, nós vamos colocar na telinha aqui da Novo Tempo. Para você participar, é muito simples, nosso WhatsApp já está na tela, o código diário é o 51, número 997697129. Ou ainda, se você preferir, facebook.com.br tvcachoeira, bem simples, bem acessível. Tem por lá também a nossa transmissão ao vivo do dia. Você pode assistir ao telejornal diretamente no Facebook e interagir conosco aqui. Vamos lá, quem participa com a gente é a Lúcia do Eusébio, diz ela aqui, muito bom assistir vocês no Ceará. Valeu, Lúcia, grande abraço para você. A Cleone Pereira também dá uma passadinha, manda o seu recado. Valeu, Cleone, boa semana para você. A Ana Rodrigues Machado, do Butucaraí, interior de Cachoeira do Sul, ela diz aqui, gostaria que mandasse um abraço para o meu pai, Adão, e também a mãe, Celana, que fizeram na semana passada 61 anos de casamento. Que legal, olha, já dá quase uma história aqui para o dia dos namorados, né? Valeu, Ana, grande abraço para você, parabéns aí para os seus pais, 61 anos não é pouca coisa não, hein? Que história de vida. Com a gente aqui também, lá da Bahia, do locutor, aliás, da cidade de Alcobaça, locutor flamuxo, diz ele aqui, a voz de Alcobaça, tá bem, já rolou o jabá aqui, viu? Ele diz aqui também que tem situações complicadas, precárias, imagino que ele está se referindo aqui a ruas, enfim, como nós citamos anteriormente. Muito obrigado pela participação e um grande abraço para todos do município aí na Bahia. Também com a gente aqui, do bairro Otaviano, Cachoeira do Sul, a Selma. Obrigado, viu, Selma? Tudo de bom para você. E a Mari Lúcia, ela faz aqui uma pergunta sobre a reforma da Previdência. Nós acabamos de exibir uma reportagem com um especialista, que inclusive trouxe algumas críticas, alguns pontos específicos da reforma, e ela diz aqui, gostaria de ouvir mais sobre a reforma da Previdência. Sou professor e gostaria de saber como fica a nossa situação, se vai mudar alguma coisa no tempo de contribuição. Mari Lúcia, a gente também traz esses detalhes no nosso site hoje à tarde, tá bem? novotempo.com.ntsul, aliás, nós já trouxemos também outras entrevistas, desde que a reforma da Previdência já começou, você também pode pesquisar diretamente no nosso site, tá bem? novotempo.com.ntsul, e vamos continuar também trazendo informações sempre atualizadas sobre o passo a passo da reforma da Previdência. O José Marcos também está com a gente aqui, aliás, não é o José Marcos. Quem participou foi a Edna Guiar, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mandando um abraço para o esposo, o José Marcos. Grande abraço para todos aí. Bom, daqui a pouquinho a gente traz mais alguns detalhes aqui sobre participações, você também pode continuar interagindo com a gente, vamos colocando todos esses detalhes, todos esses recados do telespectador no ar aqui na Novo Tempo. Depois do final da campanha, a vacina contra a gripe está disponível para todos. A Secretaria Estadual da Saúde, em conjunto com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, decidiu abrir a imunização para todos os gaúchos, mas a preferência ainda é dos grupos prioritários. A orientação é que os municípios reservem as doses destinadas para esses grupos prioritários, que não atingiram a meta. Aqui em Cachoeira do Sul, 70,23% dessas pessoas foram imunizadas. Existem, então, 6 mil doses excedentes e, pelo movimento, devem terminar rápido. Agora que a vacina foi liberada para toda a população, a correria começou. Aqui, nesta unidade de saúde, tem fila desde cedo. Para não pegar a gripe, a gente vai fazer. Vocês sempre procuram fazer? Sim, eu sempre faço. Por quê? Por causa que eu tenho a pressão alta. É muito importante. Correu desde cedo? Desde cedo. Ah, resolvi fazer, né? Para se prevenir da gripe. Para aproveitar para não ficar sem, né? Segundo a enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréia Santos, Cachoeira do Sul tem 6 mil doses excedentes. Elas foram distribuídas nas unidades de saúde, de acordo com a população dos bairros. Em todos os postos, a reserva da vacina contra a gripe para gestantes e primo vacinados, aqueles bebês vacinados pela primeira vez. Só o que eu acho errado é que teve quase um mês para que os grupos de risco viessem. E pelo que tu vê, hoje tem muitas pessoas do grupo de risco que estão aqui, crianças com menores de 6 anos, adultos, idosos com mais de 60 e resolveram vir hoje, né? Eu não acho isso correto, porque eu acho que está deixando o lugar daqueles que estavam aguardando. Viram que agora pode faltar dose. Sim, daí vem correndo. Na unidade básica de saúde 4, o Popular Centro Social Urbano tem 1.800 doses. A busca também começou cedo. Segundo a equipe, das 7 às 9 horas da manhã, 200 pessoas foram vacinadas. O local fecha ao meio-dia e reabre às 1h30 da tarde. O atendimento encerra às 16 horas. Aqui na unidade básica do bairro Moêmia não há filas e até eu vou aproveitar para já ficar imunizada. É bem rapidinho e não dói nada. Na hora que a gente chegou de manhã, a gente atendeu mais ou menos umas 150 pessoas. E aí a procura continua ao longo do dia e da semana. Quantas doses tem aqui nesse posto? A gente mais ou menos tem umas 800 doses. A unidade básica do bairro Moêmia também fez reserva da vacina contra a gripe para gestantes e primos vacinados. A gente produziu aqui no posto, com uma vaquina dos funcionários, uma tiara para as meninas que estão vindo, para as crianças menores, para as mães trazerem, terem mais procura que os grupos das metas que ainda não foram atingidas. Cachoeira do Sul atingiu 70,23% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. O grupo de risco que apresenta o percentual mais alarmante é dos comorbidades. Apenas 53% das pessoas fizeram a vacina. Os indígenas, segundo o grupo que menos procurou, 63% foram imunizados. Hoje a gente teve bastante procura desse povo do grupo, que deixou para a última hora e a gente continuou atendendo. Ele não está na idade do grupo prioritário? Não, ele não está, só que daí a gente aproveitou a possibilidade para evitar um probleminha futuro. E aí a família toda está vindo fazer? Está na família. Estão abertas e seguem até o dia 24 deste mês as inscrições para interessados em compor para o Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. As inscrições devem ser feitas no protocolo da Prefeitura Municipal, mediante preenchimento de ficha. São cinco vagas com cargo horário de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.525,80 mensais. O mandato dos conselheiros é de quatro anos. A primeira etapa da seleção é feita através de uma prova objetiva e com uma questão dissertativa, que ocorrerá em agosto. Os candidatos aprovados na primeira etapa farão campanha para a eleição, que acontece no dia 6 de outubro. O tempo de sobrevida de pessoas com AIDS mais que dobrou, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. O estudo foi realizado com mais de 112 mil pacientes e 2.600 crianças entre 2003 e 2007. O sorriso espontâneo da Deise é uma conquista. Há 19 anos, ela descobriu que tinha AIDS. A decisão de buscar ajuda e tratamento mudou a vida dela. O HIV ainda tem tratamento, mas o câncer não tem. Eu tenho duas sobrinhas que estão com câncer. Então, eu acho que a gente tem que ter capacidade de não deixar porque palavras de umas, palavras de outras. Pelo contrário, aí que tu tem que te tratar e te cuidar e chamar as outras pessoas, é claro. Mostrar para as outras pessoas não ter vergonha do que tu tem. Eu não tenho. E pelo contrário, eu quero ajudar muitas mais e principalmente os adolescentes e as crianças e nos colégios por causa disso. Assim como Deise, muitas pessoas infectadas têm vivido mais. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas entre 2013 e 2007 tiveram sobrevida superior a 12 anos. Antes de instituir planos de combate ao HIV AIDS no país, esse tempo era de 5 anos. A gente tem pessoas vivendo com HIV e não morrendo de AIDS. A gente tem que ter diagnóstico precoce e oportuno. Então, para isso, nós ampliamos significativamente o diagnóstico no estado do Rio Grande do Sul. Quase todos os municípios têm teste rápido na atenção básica hoje implantado. Segunda questão, iniciar o tratamento logo que faz o diagnóstico. Em iniciando o tratamento, tomar o medicamento adequadamente. Não pode ter falha. E uma quarta questão que é muito importante é a questão do combate ao estigma e à discriminação. Tudo isso colabora para a qualidade de vida dos pacientes. Marisa busca os remédios no Hospital Sanatório Partenon. Descobriu que tinha AIDS durante a terceira gravidez há 20 anos. Faz o tratamento certinho. O medo ainda é o preconceito. As pessoas têm preconceito, às vezes não. Então, é para evitar. Eu prefiro não falar para elas. Elas não precisam saber o que eu faço. As políticas públicas de tratamento e enfrentamento contribuem para os dados positivos da pesquisa. Mas a prevenção é fundamental. O Rio Grande do Sul tem altos índices de detecção e mortalidade da doença. Entre as 10 cidades com mais de 100 mil habitantes, com o maior número de casos de AIDS no país, seis são gaúchas. Por isso, a informação e o acesso aos testes são tão importantes. Márcia e Deise foram medicadas logo após o diagnóstico. Desde 1996, o tratamento é universal e sem custo pelo Sistema Único de Saúde. Além da oferta de remédios, o aumento da expectativa de vida está relacionado ao suporte aos pacientes. Na Casa Fonte Colombo, onde conhecemos a Deise, há assistência social, médico e psicológica. A ONG atende 150 pessoas por semana. Se a gente quer continuar sendo exemplo no combate, na luta contra a AIDS, na melhoria da qualidade de vida, tem que se manter tudo isso e pensar em melhorias, em acesso para que as pessoas tenham um local para essa assistência. Então, não só a prevenção, não só a medicação. Mas o que você faz com a pessoa? Não é só a medicagem, não pode pensar só biologicamente. A gente necessita que os órgãos públicos tenham mais locais semelhantes a esse nosso aqui, que eles possam oferecer outros tipos de atendimento, de assistência, de acolhida e de escuta dessas pessoas de oportunidades. Acontece hoje e amanhã, no Campus da Ubra, a terceira jornada universitária da Defensoria Pública de Cachoeira do Sul. A atividade é gratuita, inicia às 7h15 da noite, com palestra do Defensor Público Geral do Estado, Cristiano Vieira Hertz. O evento é voltado para acadêmicos de direito e para a comunidade em geral. E vem para divulgar o papel da Defensoria Pública no país. A Agência Cine de Cachoeira do Sul reabriu na manhã de hoje. Nossa equipe mostra que as condições do prédio ainda são preocupantes. A Agência FG Tacine de Cachoeira do Sul reabriu nesta segunda-feira aqui na rua Júlio de Castilhos, número 137, bem no centro da cidade. Como nós já falamos na sexta-feira, o local não tem acessibilidade e é bastante precário. Vamos lá mostrar como está o novo endereço. Encontramos três funcionários no local. O assistente administrativo Charles Barone está substituindo o coordenador Sérgio Rosa, que está de atestado. Hoje, a partir de hoje, nós estamos retornando a fazer o seguro-desemprego, carteira de trabalho, intermediação de mão de obra, porque a semana passada, desde terça-feira, nós fizemos essa mudança para cá. E não deu tempo nem de ainda arrumar toda, como deveria, né? Tem muita caixa, muita coisa para ser arquivada, que a gente não fez ainda. Mas nós estamos nos adequando a esse espaço que nos cederam, que a Prefeitura nos cedeu. É um local que não tem acessibilidade? Não é. Aqui, para cadeirante, para quem tem alguma dificuldade, já é escadaria, né? Então, dá para ver que não é um local que não tem aquela acessibilidade para esse deficiente físico. E, além disso, quais são as condições do local? Não, é o que vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente está vindo para cá, porque não houve nenhum outro setor, ou algum outro órgão ali que pudesse nos ceder algum espaço, né? A nível de governo do Estado. Então, esse espaço aqui nos foi cedido pela Prefeitura, então vamos nos adequar a esse espaço que nós temos agora, né? Então, o que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode, não tem condição de fazer, aí vamos deixar a responsabilidade para o nosso coordenador, né? Que ele está impossibilitado, fez uma cirurgia no joelho, e provavelmente, talvez hoje, de tarde, ele venha aqui. Então, a princípio, seria isso. Vocês terão que descer para recebê-lo ele lá embaixo. Exato. É, agora ele já esteve aqui, semana passada. Até ele subiu aqui. Mas, claro, é um... Fica difícil, né? Para quem tem um problema de acessibilidade, um problema de joelho, alguma coisa assim, que está subindo a escadaria, né? Então, a princípio, é o que nós temos, né? Então, vamos ter que nos adequar. É uma pena, né? Porque o Cine, no fim das contas, é um espaço importantíssimo, nesse momento em que o país vive tantas dificuldades para emprego, tantas pessoas precisam, né? Toda vez, na medida do possível, a gente, inclusive, tenta divulgar aqui no NTSUL também as vagas de emprego. Isso termina limitando ainda um pouco mais ou criando algumas dificuldades, além de outros serviços que também são ofertados neste mesmo local. Bom, nós vamos conferir agora as mensagens que você, telespectador, está mandando aqui no nosso WhatsApp. Se você ainda não enviou, a gente repete aqui o nosso contato, anota aí, salva no seu smartphone para você também mandar o seu recadinho. Código de área 51-99769-7129 para você participar com a gente. Já recebo aqui a mensagem do bairro, aliás, no Planalto, cidade Nova Maracanau, Ceará. Mais uma participação da cidade, né? Os cearenses estão plugados, ligados com a gente, sintonizados na Novo Tempo. Muito obrigado aí de coração, viu? O Francisco Antônio Feijão Silva e a esposa Conceição. Valeu, um abraço para vocês aí. Aqui de Cachoeira do Sul, Cainã manda um abraço para o Rovani. Valeu, Cainã. Tudo de bom para você, para o Rovani aí também. Um abraço para toda a família. No interior de Cachoeira do Sul, também, no Cerro dos Peixotos, o Nilvo também está com a gente aqui. Diz que sempre acompanha o nosso telejornal. E a gente fica aqui, realmente, ficamos todos gratos, né? A nossa equipe inteira. Muito obrigado. Um abraço para você aí, para todos os amigos no Cerro dos Peixotos. Também com a gente, o Alex Trindade, a Larissa e o William. Estamos sempre ligados no programa, que faz uma ótima divulgação das notícias da nossa querida Cachoeira. Valeu, Alex. Grande abraço para você, também para a Larissa e para o William, que estão ligados com a gente aqui. Tem aqui uma observação do Pedro Carneiro sobre um problema que ele está registrando, trazendo a público aqui. Gostaria de denunciar o descaso da Secretaria de Obras, segundo ele, de Cachoeira do Sul, em relação a uma sanga que corta o bairro Gonçalves. Virou um lixão a céu aberto, com proliferação de insetos, ratos, cobras. E esta sanga já tirou metade de um terreno. Está certo. Obrigado, viu, Pedro, pelo seu relato aqui. Importante, obviamente, abrir um protocolo junto à Prefeitura sobre isso, mas está relatado aqui a sua participação. Bom, gente, o NT Sul está terminando, mas não esqueça que você pode continuar com a gente através das nossas redes sociais, mandando mensagens pelo nosso WhatsApp, acessando também a nossa página no Facebook e também o nosso site. O contato do WhatsApp é o 9, aliás, código de área 51, não esqueça desse detalhe importante, código de área 51, 997-69-7129. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br tv Cachoeira e o site novotempo.com.br Lá você encontra todos os nossos conteúdos. Amanhã, a gente está de volta aqui na TV Novo Tempo com mais informação. Até lá, tudo de bom para você. Aproveite a tarde. Tchau. 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 Tchau.